Finalmente chegamos em 2023, mais um ano muito promissor para os games, um ano que acredito eu veremos o poder da nova geração de fato, isso porque muitos dos games que irão sair este ano vão ser totalmente exclusivos dos novos consoles, e até que eles conseguiram fazer milagres lançando jogos para a antiga geração em 2022, como Horizon Forbidden West, que pra mim até o momento é o jogo mais bonito e bem construído de Playstation 5. Enquanto eu estava olhando para frente e vendo os incríveis jogos que ainda vão lançar, eu decidi me distrair com algo, e simplesmente pensei, por que não jogar um game antigo? E eu estava procurando algum jogo que faça sentido eu jogar, e bem quando eu tive essa ideia, uma nova versão de The Witcher 3 tinha acabado de ser lançada para a nova geração, e eu nunca joguei nenhum game dessa franquia, mas sempre tive aquela vontade, então eu falei, por que não né? Vou jogar The Witcher 1, e quando eu fui pesquisar sobre esse game para baixar no meu PC, eu vi uma das coisas mais ridículas de toda a minha vida, que é essa aparência do Geralt, sério, eu não estava esperando por isso. Mas baixei o jogo mesmo assim, e aqui neste vídeo eu vou contar para vocês como foi a minha experiência jogando The Witcher 1, e se vale ou não a pena você jogar. Fala galera, beleza? Eu sou o Pyred, e eu sei que muitas pessoas nem sequer encostaram um dedo neste game, porque falam que ele é ultrapassado, tanto graficamente falando, e tecnicamente também. E isso é a mais pura verdade, mas eu sou uma pessoa que não gosto de jogar algo sem mesmo testar ou presenciar, e isso serve para qualquer coisa, então eu deixei todas as críticas de lado, e meti em marcha na gameplay. Mas Pyred, você estava querendo jogar o The Witcher, por que você não começou a jogar pelo The Witcher 3? Eu realmente fiquei muito tempo pensando nisso, porque eu realmente estava com vontade de jogar ele, mas eu pensei, pô eu quero conhecer mais desse universo, eu quero saber um pouco mais de suas origens. Aí eu descobri que as origens de The Witcher não estavam nos jogos, mas sim nos livros, ou seja, eu me ferrei. Para você que não sabe, a franquia The Witcher começou nos livros na Polônia, escrito por este autor aí que eu estou colocando o nome na tela, porque eu não sei pronunciar esse nome, Andrzej Egev Sabosk, eu não sei como fala esse nome, mas está aparecendo aí na tela. E ele começou em 1986, quando tinha escrito uma história com o nome exatamente esse aí também, que eu não vou arriscar pronunciar aqui, mas traduzindo para o nosso português, é, significa bruxo, né, ou bruxo. E ele criou essa história para concorrer a um concurso, mas ele não ganhou. A história que ele escreveu acabou ficando em terceiro lugar, mas teve uma ótima recepção dos primeiros leitores. Assim, o escritor continuou escrevendo suas histórias, e hoje em dia The Witcher é algo cultural na Polônia. E para quem tem dúvida se os jogos são canão com os livros, eu tenho uma resposta definitiva. Sim, eles são, porém não são considerados pelo próprio criador da história original, que é o Sabosky. Porém, a CD Projekt Reddy, que é a desenvolvedora dos três jogos da franquia, fez os games com o pensamento de que eles seriam uma continuação das histórias dos livros. Mas o próprio escritor já disse que quando ele escrever a continuação da história original, onde parou nos seus livros, ele não vai considerar absolutamente nada que a CD Projekt criou. E isso deu uma confusão danada na época, pois quando eles lançaram The Witcher 1 em 2007, o jogo não teve um grande sucesso. Justamente por ser o primeiro projeto de uma desenvolvedora totalmente desconhecida, e até por ser bem inferiores que os próprios games lançados na época. Então o escritor dos livros vendeu o uso de imagem, autorizou eles a utilizarem sua ideia para expandir a marca para os jogos, mas sem confiança nenhuma. Porém, quando o Sabosky viu que os games da franquia começaram a fazer um sucesso estrondoso, ou seja, The Witcher 3, ele entrou em processo contra a CD Projekt Reddy pedindo royalties, ou seja, money, 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 money. Baita sacanagem na minha opinião. Pô, se não me queria assim, não vai me querer agora que eu estou assim, não é verdade? E em 2007 nós tivemos o lançamento de vários jogos muito legais, como God of War 2, Assassin's Creed, Tomb Raider, entre outros. E por mais que esses jogos sejam hoje em dia muito inferiores, o The Witcher 1 já era muito inferior comparado a eles, sendo que foi lançado na mesma época. Até porque a CD Projekt Reddy investiu muito pouco nesse game, eu digo de colocar dinheiro mesmo, porque ela não tinha. E vale mencionar que a CD Projekt é uma empresa indie, ou seja, ela é independente e faz seus próprios projetos, sem nenhum apoio financeiro de alguma outra empresa. É até legal a gente parar pra pensar na volta que o mundo deu, com o nível de qualidade que os jogos dela tem atualmente, e até atores conhecidos mundialmente participando de seus projetos. E não só isso, The Witcher 3 era até pouco tempo atrás o jogo mais premiado da história, a ter se superado por The Last of Us Part 2. Mas e se eu falar pra vocês que The Witcher 1 me surpreendeu muito, vocês acreditariam? Exatamente, é claro, pra qualquer jogador que for iniciar ele hoje em dia, você vai estranhar, isso é fato. E é aí onde as pessoas dropam de jogos assim, onde elas assistem ou jogam apenas um início, uns 20 minutinhos ali de gameplay, e depois saem falando na internet, nossa que jogo horrível. E no caso desse jogo, eu até entendo quem realmente tentou jogar ele, mas de fato não conseguiu, porque a gameplay dele é muito diferenciada no sentido ruim da palavra. Os ataques do Geralt, por exemplo, é uma sequência de animações onde você tem que clicar no momento certo e esperar ele fazer as animações, para depois clicar de novo e assim vai. Mesmo com o diferencial que são os sinais, como o Geralt usar Igni para soltar fogo, Queen para criar um escudo em volta dele e outros, é legal mas não compensa na gameplay como um todo. E já adiantando, vocês irão passar muita raiva jogando, porque em vários momentos você aperta um comando pro Geralt fazer algo, e ele faz totalmente ao contrário. Em uns momentos eu via que a batalha ali não iria dar bom, né, e eu iria falecer, e eu tentava fugir, porque se juntar mais de dois inimigos contra você já fica difícil demais, independente da dificuldade escolhida. Aí quando eu tentava fugir, o Geralt do nada dava umas cambalhotas ali no meio dos inimigos e, pô, eu não entendia nada do que tava acontecendo, eu só queria fugir. Ou os próprios inimigos não deixavam você escapar, nossa, só de lembrar que eu já tô ficando com raiva de lembrar que aconteceu isso várias vezes, meu Deus do céu. Aliás, contra alguns chefes, eu tive que fazer o famoso macete pra conseguir derrotá-los. Um desses momentos que vale mencionar, é na boss fight contra o Azar Javed, que é um dos antagonistas da história. Muito bom aliás, gostei muito deste personagem. Na luta contra ele, nós temos um cenário bem amplo, onde você pode ficar nessa parte de baixo e sair no x1 contra ele e torcer pra dar certo. Ou você pode fazer como eu, ficar andando em círculos e atacando de pouquinho em pouquinho até ele morrer. Mas e se ele te atacar também e você perder a vida? Simples, você brinca de pega-pega com ele e não ataca. Espera sua vida encher de novo, aí sim você começa a atacar. Mas algo que realmente esse jogo brilha muito é a sua história, que é realmente muito boa. Inclusive muitos falam que é a melhor da franquia. Em poucos minutos de game, você já se sente totalmente parte deste universo. Isso porque os personagens são muito carismáticos, mesmo atuando de forma grotesca em vários momentos. O próprio Geralt é um exemplo disso. Eu gosto muito do ator que o interpreta nos três games da franquia. Mas pô, tem uns momentos ali que você fala, é sério que eles estão conversando desse jeito aí? Tinha que ser vergonhoso. Mas os diálogos são muito bem escritos. E isso foi o que mais me impactou nesse game, pois eu realmente não tava esperando que a história e os personagens já seriam tão interessantes logo de cara. E isso contando nas missões secundárias também, onde você tinha que realizar vários contratos para diversos personagens. E cada um deles você ia criando uma conexão, memorizando seus nomes bem rápido. E algo que me motivou a continuar jogando ele, foi as escolhas dos diálogos. Que algumas das decisões que você pode tomar, pode influenciar no futuro. E ao longo da minha jornada, eu confesso que eu fiz muitas coisas certas, mas também fiz muita merda. E é até legal quando você faz merda, porque você pode ver a consequência. Aí você pode ter o pensamento de tipo, poxa, eu podia ter feito isso aqui diferente. Ou talvez, nossa, ele poderia ser meu aliado nessa batalha. Eu realmente gosto muito de jogos nesse estilo, como por exemplo, os jogos da 2T, ou o próprio Cyberpunk, Detroit Become Human. Acredito que esses games são os que mais te deixam imersivo de certa forma. Porque você tem que prestar atenção a todo momento, porque qualquer hora você pode tomar uma decisão importante. Inclusive, o trama principal da história é super intuitivo também. Você fica sempre querendo descobrir onde a história vai dar, ou o que vai acontecer com um tal personagem. Uma breve sinopse que eu poderia dar aqui pra vocês é que... Logo de cara, no início do jogo, Kaer Moore, que pra quem não sabe, é o lar dos bruxos da escola do lobo. Onde eles são treinados e passam por diversos testes e experimentos para se tornarem um bruxo. E logo de cara, ela é atacada por uma organização chamada Salamandra. Onde eles literalmente roubam o segredo dos bruxos. E isso é algo muito importante, porque após esse evento acontecer, você percebe que o Vesemir, mestre do Geralt, fica desesperado. Por saber que esses segredos caíram em mãos erradas. E você fica ao longo do game investigando a Salamandra, tentando entender o porquê que eles fizeram isso. E ao decorrer dessa jornada, você tem vários plots tweets interessantíssimos. Eu só acho meio zoado que em muitos momentos do game, o Geralt dá uma de Kratos. Ele tá numa investigação mó séria, num momento muito interessante pra história. Aí do nada, ele vê uma mulher e já quer fazer tchaca-tchaca com ela, se é que vocês me entendem. Eu realmente não entendo isso. E o pior é que uma dessas mulheres com quem você faz um tchaca-tchaca, até zoa você por isso. Ela fala algo do tipo, Geralt, por que você tá me olhando desse jeito? E ele responde, nada não. Eu só tava pensando que nós poderíamos... Aí ela fala tipo, Geralt, nossa vida está sendo atacada e eu não acredito que você tá pensando nisso. Aí tá bom, mas tem que ser rápido. Eu não sei o que é mais louco, o Geralt ou a mulher que aceita isso normal. Mas é claro, o Geralt tem seu amor verdadeiro, que é a Trismere Gold, uma feiticeira. Que é muito importante pra história também. Inclusive, a relação entre os dois, você pode decidir se ela irá acessar bem ou não. Outro ponto interessante sobre a história é o fato do Geralt ter perdido a memória. Ou seja, todos os acontecimentos dos livros, ele esqueceu. E isso é um incentivo pra você jogar, pra fazer ele lembrar do seu passado. Isso não é tão explorado neste primeiro game, mas o segundo é um dos pontos mais fortes da história com certeza. E essa filosofia de criar personagens super interessante se estendeu até hoje. Onde pra mim, a CD Projekt é uma das melhores atualmente em criar personagens com histórias e motivações cativantes. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre Cyberpunk 2077 falando sobre o game. E muitas pessoas comentam que as inspirações para o game ser tão bom em missões secundárias é o próprio The Witcher 3, mas eu discordo. Claro, The Witcher 3 levou muito nível, mas como disse, é meio que uma filosofia da própria empresa criar histórias e personagens super bem elaborados. Inclusive, caso você queira assistir este vídeo do Cyberpunk, o card está passando aqui em cima. E agora o seu mundo, que tá aí outra coisa que me impressionou bastante. Por incrível que pareça, o mundo de The Witcher 1 é mais vivo que muitos jogos hoje em dia. Vários tipos de seres andando nas ruas conversando sobre algumas coisas interessantes, que às vezes tem uma ligação com a história. Os cenários também variam muito dependendo do capítulo que você estiver. E uma das paradas que eu mais gostei, é que dependendo da hora do dia, você pode encontrar algum personagem específico em locais diferentes. E isso é muito legal, porque se você ficar esperando o dia passar, sem meditar, perto de uma fogueira, você consegue seguir alguns personagens e ver ele indo pra sua casa ou saindo dela. Eu achei isso animal, porque dá esse aspecto de realista, de imersão. Mas claro, tudo tem seu lado ruim. Muitas das missões, os personagens pedem pra você encontrá-los em um certo horário e beleza, você pode ir até uma fogueira e meditar até a hora certa, tranquilo. Não. Eu passei por um perrengue danado, onde eu tinha que encontrar a Shani, uma das personagens do game, em sua casa. Até aí tudo certo, mas quando eu entrava na casa dela, eu me deparava com uma velha desgraçada me falando que não havia me convidado. Aí o jogo simplesmente não me dava nenhuma opção de diálogo e do nada me retirava da casa dela. E quando eu tentava entrar de novo, não tinha nenhuma opção de diálogo nem nada, e essa maldita velha já me xingava novamente e me expulsava de sua casa. Aí eu tinha que ir lá, gastar um item pra meditar de novo e esperar passar mais um dia, pra maldita velha não me deixar entrar de novo. Mas depois de um tempo, ela dá uma opção diferente de diálogo e você consegue entrar, mas olha, isso me irritou muito. E uma das coisas que quebra um pouco da imersão é o design de personagens e casas muito repetitivos. Como por exemplo, você acabar de matar um personagem e depois em uma outra missão, você encontra o mesmo design, mas interpretando personagens diferentes. E eu achei engraçado até, mas dá pra entender pela limitação do hardware na época. Assim como as casas, onde elas sempre tinham dois andares, ou pra você subir, ou pra descer pra algum porão. Mas pelas limitações da época, só de você entrar na casa já tava excelente. Aliás, sobre essa questão de imersão, né, já que a gente tá conversando bastante sobre isso, que é um ponto que eu gosto muito nos jogos. A trilha sonora é fabulosa, que trilha sonora incrível. Ela se encaixa muito nos momentos certos, como de tensão, batalhas, exploração, investigação e nas lutas contra os chefes. É sem dúvidas uma das melhores trilhas que eu já ouvi, porque realmente é muito boa. Mas Pairad, eu tô começando a jogar agora, você tem algumas dicas pra me passar? Bom, eu não sou nenhum expert nesse jogo, até porque como eu disse, em vários momentos eu tive dificuldade pra matar certos inimigos e tive que apelar pro macete. Mas eu recomendaria vocês realizarem todos os contratos possíveis, pois ajudam você a evoluir no game. Além de ganhar dinheiro pra comprar espadas novas e pontos de habilidades pra você evoluir os seus sinais, ou até mesmo a sua vitalidade. Evolua somente aquilo que você realmente utiliza na sua gameplay. Porque por mais que tenha vários sinais, eu não usei todos, somente o Igni, o Queen e em alguns momentos ali o Aard. Então eu dei prioridade neles. Mas talvez se você queira focar mais no Irden ou no Aard mesmo, vai de jogador pra jogador. E atenção, porque dependendo do capítulo que você estiver, você pode perder o contrato. Por exemplo, você pega um contrato no capítulo 3 e você não faz ele. Quando você avançar na história principal e avançar o capítulo, você não irá poder mais fazer aquele contato que você pegou no capítulo 3. Então fiquem atentos a isso. E agora uma pergunta que não quer calar. Vale a pena jogar The Witcher 1 ou não? Bom, na minha opinião, se você é uma pessoa que quer entrar a fundo no universo de The Witcher e já ter uma noção sobre personagens que aparecem no The Witcher 3, como por exemplo o Vesemir, o Dandelion, o Zoltan e até mesmo o Geralt, sobre a sua fase com a amnésia, entendendo um pouco mais sobre os bruxos em si, jogue. Mas saiba que uma hora ou outra você vai dar uma desanimada por conta da gameplay ou pelo excesso de contratos que você deverá fazer para evoluir. Agora se você tá louco pra jogar The Witcher 3 e está com dúvida se vai fazer falta você pular esse game, eu diria que não. Pode ir tranquilo. Aliás, eu recomendo vocês começarem a jogar pelo The Witcher 2, porque é um jogo muito mais divertido de se jogar e a história não tem tanta ligação assim com o The Witcher 1 na minha opinião. Mas claro, é somente a minha opinião. De qualquer forma, eu estou ansioso agora pro remake do The Witcher 1 que já foi confirmado pela CD Projekt e tem muito potencial, até porque esse era realmente um game que merecia um remake. Aliás, tá aí um motivo pra você jogar e não jogar, né? Às vezes você quer esperar pra vivenciar essa história com uma gameplay mais atual, como provavelmente vai ser nesse remake. Ou você pode jogar o original e depois perceber todas as mudanças tecnicamente quanto criativas. Mas eu particularmente gostei muito de ter jogado esse jogo, de ter finalizado. Foi uma experiência muito diferente do que eu estou acostumado. Inclusive, eu zerei ele com 41 horas. Mas é, o jogo é bem grandinho, tem 5 capítulos, se não me engano, mais um epílogo, né? Então, você pode falar que tem 6 capítulos aí. Mas foi bem legal, por isso é algo novo pra mim, em todos os sentidos. E falar pra vocês que eu estou valorizando bem mais os jogos atuais agora, porque olha, o negócio antigamente era muito louco. Mas é isso, espero que tenham gostado do conteúdo. Se você é fã do trabalho da CD Projekt, eu recomendo você dar uma olhada neste vídeo aqui, onde eu falo sobre o Cyberpunk, envolvendo toda a polêmica do seu lançamento, mas julgando o jogo em si como um todo, sem ligar pras críticas nem nada. É isso aí, tamo junto, muito obrigado pela acessa, valeu, falou!